Oi pessoal, minha saudação a todos fortalezenses, aproveito essa oportunidade para poder esclarecer algumas decisões tomadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e também esclarecer alguns fatos que têm acontecido em especial no centro da cidade desde o último domingo. Importante registrar que já há mais de quatro anos há uma ação do Ministério Público Estadual solicitando à Prefeitura providências no sentido de encerrar as atividades da feira ali no entorno da rua José Avelino. A gente já apresentou inclusive à cidade em diversas ocasiões a quantidade de prejuízos e danos coletivos que esse fenômeno de valor até social e econômico tem trazido à cidade. Lixo, violência, evasão fiscal, uma série de graves problemas que tem acumulado, como eu disse, danos que são da cidade inteira. A partir de muito diálogo que tem que ser estabelecido, diversas reuniões com os próprios feirantes, mais recentemente com o Conselho das Cidades, do qual participam mais de 90 instituições da cidade, em cada uma dessas oportunidades a gente tem apresentado o que nós imaginamos ser o futuro para o centro da cidade de Fortaleza, para o torno da Zé Avelino e inclusive para esse mercado da moda de atacarejo da cidade de Fortaleza. O plano Fortaleza 2040 prevê que no corredor da Filomeno Gomes, ao longo da Jacarecanga, se estabeleça de forma ordenada, planejada, organizada um novo mercado de atacarejo, com mercados privados e eventualmente também mercados públicos. E que essa área, que é uma área tombada de valor histórico, um corredor que no qual se encontra a 10ª região militar, o nosso antigo forte, o mercado central, a nossa catedral, o próprio passo municipal, se a gente estender um pouco para o lado oeste, o passeio público, a Incentu e a Santa Casa, esse na verdade é o nosso sítio de maior valor histórico, que precisa ser dado a ele um tratamento de interesse da própria cidade. E é isso que a gente vem há muito tempo, dialogando para fazê-lo. Quando foi na minha campanha no passado, eu me comprometi em tomar a decisão que estou tomando a partir dessa semana. Não sem que antes a gente também pudesse exaurir outros canais de debates. Quando foi em fevereiro, fizemos uma grande reunião, chamando diversos atores do centro da cidade, incluindo os ferrantes de galpões e os ferrantes de rua da José Avelino. Negociamos diversos assuntos. Coloquei na mesa tudo aquilo que a Prefeitura poderia fazer para que essa energia da economia do Atacarejo e que a proteção, principalmente, do pequeno pai e mãe de família pudesse acontecer de acordo com a expectativa da cidade. Nós ofertamos mil boxes públicos. Se tiver alguém na José Avelino ainda cadastrado, que declare pobreza ou incapacidade de alugar ou adquirir um boxe privado, a Prefeitura está cedendo e temos ainda oferta de boxes públicos para serem cedidos à população mais carente que, eventualmente, esteja cadastrado na José Avelino. Mas, para nossa surpresa, o que tem acontecido é uma sucessão de fatos muito graves desde o último domingo. Nós, cumprindo não só a minha palavra, a nossa palavra da Prefeitura, mas também uma ação judicial proferida pelo Tribunal de Justiça no sábado, nós deixamos que a feira acontecesse de forma regular de sábado para domingo. Com a feira já completamente encerrada, nós iniciamos intervenções de desvio de trânsito, que eram intervenções que vão permitir que a gente recupere o patrimônio tombado da José Avelino, que a gente faça uma nova Alberto Nepomucino, que é o corredor central de maior importância do centro da cidade de Fortaleza e os entregue revitalizados, recuperados, o caso da José Avelino, inclusive, guardando aí detalhes do seu projeto original, de quando data as razões e motivações para o seu tombamento, que era por onde passava um bonde histórico da cidade de Fortaleza. Apenas fizemos isso, os desvios de tráfego, quando fomos surpreendidos por ações gravemente criminosas. O uso de balaclavas, o uso de desvios com pneus queimados, coquetel molotov, rojões soltados contra pessoas inocentes e agentes da segurança pública do Estado e da própria Prefeitura de Fortaleza. Hoje pela manhã assistimos a tomada, o sequestro de três ônibus que faziam linhas regulares pelo centro da cidade. Isso não é uma manifestação pacífica, isso não é da natureza do ambulante, do pai e da mãe de família que está atrás de trabalhar. Essa é a nossa interpretação, a ação que se constitui como crime e assim será encarada pela Prefeitura. Apresentaremos hoje uma denúncia crime envolvendo as ações e os autores das ações. Iremos acompanhar para que se faça justiça, porque quem está tendo o seu direito ofendido aqui é o comerciante que paga impostos, são os donos de boxes de galpões, são também os cearense fortalezenses que circulam pelo centro de ônibus a pé para trabalhar, para comprar. Está sendo ofendido o direito coletivo à cidade e nós não cederemos a chantagem e a pressões. São muitas, explícitas e veladas. As nossas respostas serão contundentes, firmes em defesa do direito coletivo à cidade, em defesa da paz, da proteção social da nossa cidade, nosso centro de Fortaleza. O interesse dos verdadeiros ambulantes e feirantes estará, é, estará e sempre permanecerá como uma garantia e uma prioridade da nossa cidade, como também o interesse em aquecer a economia do Atacarejo. Qualquer outra coisa que use da violência de atividades ilegais será exemplarmente punido. E a nossa disposição é essa. É com as forças de segurança do governo do estado, da prefeitura, garantir a proteção ao cidadão e, repito, o direito mais importante, que é o direito coletivo à nossa cidade de Fortaleza. Queria prestar contas com os senhores e dizer que fica mantida a decisão da prefeitura, a não ser que haja qualquer decisão em contrário, até porque há um respeito muito grande à justiça por parte da prefeitura, está mantida à disposição de recuperar e revitalizar esse pedaço do centro da cidade, de entregá-lo de volta à cidade de Fortaleza para uma ocupação que seja uma ocupação que me é tanto cobrada por grande parte das pessoas que vivem na cidade de Fortaleza. O novo centro, um centro pujante de economia, de alegria, de reconstruição do seu patrimônio, de revitalização da sua história. É esse o meu compromisso e nós seguiremos firmes na concretização dele. Muito obrigado pela atenção de vocês.